Olá minha rapaziada, como é que são vocês tão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Com certeza você já viu esse vídeo que eu deixei anteriormente em algum lugar neste último sábado. Esse vídeo que vem circulando bastante nas redes sociais e sem sombra de dúvida é um dos assuntos mais comentados da internet. Mas você sabe toda a história por trás desse vídeo? Se não sabe, fique neste vídeo até o final que eu vou te mostrar tudo. Pois é rapaziada, sem sombra de dúvida se tem um assunto que vem repercutindo bastante nas redes sociais é de um cantor onde ele estava se apresentando e o palco desabou com toda a sua equipe. E esse assunto repercutiu demais nas redes sociais e deixou diversas pessoas preocupadas. Inclusive apareceu em diversos sites e programas de televisão também. Para vocês que não sabem, o nome desse cantor é Rony Peruano. Ele estava se apresentando na cidade de Ipirá, na Bahia. Inclusive o G1, dos principais sites da Rede Globo, acabou fazendo aí uma reportagem sobre esse caso e falando também do influencer que estava do lado ali de Rony. Eu vou ler um pouco aqui da reportagem para vocês, para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. E aqui fala assim, vídeo. Palco desaba durante festa junina na Bahia. Ninguém ficou ferido. Caso ocorreu na cidade de Ipirá, cerca de 210 quilômetros de Salvador. Um palco desabou durante uma festa junina na sexta-feira 4, na cidade de Ipirá, cerca de 210 quilômetros de Salvador, na Bahia. O momento foi registrado por imagens de câmera de aparelho celular. No vídeo é possível ver a banda no palco e um outro homem, o influenciador Darley Felipe, que está dançando sozinho. Em seguida o cantor começa a dançar forró com ele e o palco desaba. De acordo com o secretário de administração do município, Tiago de Oliveira do Vale, a situação ocorreu durante uma festa particular intitulada de Forró da Lua. A festa acontece todos os anos no dia 24 de junho e é fechada para até mil pessoas. O proprietário do evento, Matheus Neves Souza, confirmou que ninguém se feriu no acidente. Segundo ele, o palco cedeu porque um ferro da estrutura rompeu. Neste sábado 24, o influenciador Darley Felipe, que dançava no palco no momento do desabamento, explicou a situação nas redes sociais. Ele contou que caiu em pé no chão e usou uma barra de ferro para se equilibrar. Apesar do susto, ele confirmou que está bem e que já deu até risada da situação. Gente, bom dia. Acordei com tanta ligação, com tanta mensagem. Meu Deus do céu, deixa eu explicar a vocês o que aconteceu. Eu não caí do palco. É difícil. Hoje a gente ri, mas na hora... Foi terrível. Foi um susto, gente. Meu Deus do céu. O palco abriu com a gente, eu, com o Rony, com a banda. E eu caí em pé. O Rony ainda caiu sentado. E no que eu caí, eu me apoiei na lateral, que ficou assim. Aí eu me apoiei no palco. E as coisas caíram dentro do buraco. Aí um vidro atrás de mim partiu. Eu só vi pra zoar das coisas caindo. Pê, 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 pê. Menina, a única reação que eu tive foi de me apoiar e subir. Eu olhei, vi Rony na minha frente, apoiei no ferro e subi. No que eu subi, eu parei na lateral, assim. O povo tá, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Eu não conseguia responder, porque o susto... E aí eu subi, fiquei de boa. Fiquei um pouco inseguro, porque foi uma situação chata na hora. Mas depois a gente sempre tem que relevar, né? Viver, curtir, não ia poder fazer nada. Aí depois eu voltei, dei toda a assistência pessoal. Fui ver como tava. Tava todo mundo bem, aí me deixou mais tranquilo também. Mas é isso, gente. Tem que aproveitar a vida. A gente não pode ficar se lamentando. Porque o que já passou, correu, tá bem, tá com vida, tá com saúde. Tem que viver, né? O melhor que a gente faz. O cantor Rony Peruano, também desabafou nas redes sociais, ele confirmou que machucou a perna na queda, mas que ninguém se feriu gravemente. Fala, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Galera, resolvi gravar esse vídeo pra vocês aqui agora. Pra agradecer a todo mundo que... Tava vindo mandar mensagem aqui no direct, né? Todo mundo tá preocupado aí com o ocorrido de ontem, na cidade de Ipirá. Na hora que meu amigo Darley subiu no palco, a gente sempre, como ele sobe nos palcos, tanto no meu show, como no show Tiago Aquino, de Márcia Filipe, de todo mundo aí, que ele sobe pra gente fazer aquela brincadeira boa, né? E o palco acabou desmoronando com a gente mesmo aí. Foi uma situação bem constrangedora, de verdade, né? Eu acabei machucando minha perna um pouco. Graças a Deus que ninguém teve nada de grave, não. E Deus é maravilhoso. O livramento de Deus foi muito grande na vida da gente ontem. Eu agradeço demais, demais ao apoio de vocês. Infelizmente tem gente que faz meme, né? Faz graça dessas coisas assim. Mas, mais uma vez, obrigado aí, viu? Pela preocupação de todos que me mandaram mensagem. Estão continuando mandando mensagem aqui, tá? Estou respondendo todo mundo aqui. Pois é, rapaziada. Um vídeo muito engraçado, mas ao mesmo tempo muito preocupante aí. Uma estrutura dessa cair com a banda toda, velho. Muito lamentável essa situação. Mas graças a Deus aí que todos estão bem. E aí, você deu muita risada a ver nesse vídeo? Deixe aqui embaixo nos comentários. Pois é, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, tchau.